As 10 horas e 32 minutos do dia 28 de setembro de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos excelentíssimos senhores deputados Mônica Francisco, Adriana Baltazar e Atila Nunes, que é o nosso relator, justificando as ausências da deputada Tia Ju e do deputado Valdeque Carneiro, que estão em atividades relativas ao seu mandato e atividade parlamentar, dou por aberto os trabalhos da 13ª reunião, com a seguinte pauta, a oitiva de pai Márcio de Jagum, professor de cultura e idioma Iorubá, consultor de religiosidade e filosofia, escritor Ibabalogichá, da doutora Cristina Vital da Cunha, professora do programa de pós-graduação em Sociologia da UF, Rio de Janeiro, da senhora Iadriana de Nanã, fundadora e sacerdotisa do Ilê Acheomu Ananã, ativista pela garantia dos direitos das religiões de matriz africana e membro da Frente Interreligiosa Dom Evaristo Arnes, por Justiça e Paz. A doutora Iadriana de Nanã está conosco diretamente de São Paulo, então muito obrigada pela oportunidade de me ouvir. A professora e doutora Helena Teodoro, pós-doutora em História Comparada da UFRJ, doutora em Filosofia da Universidade de Damasco, mestre em Educação pela UFRJ, integra a coordenadoria de experiências religiosas tradicionais africanas, afro-brasileiras, racismo e intolerâncias religiosas. Registrando também a presença da professora Lana Laje, da UF, que sempre nos acompanha, a presença da professora Ana Paula Miranda, da UF, as assessorias dos deputados Valdeque Carneiro, Tia Ju e Carlos Mink, mas eu queria abrir, iniciando aqui com o pai Márcio de Jagum, mas queria, eu já falei, já contei essa história aqui, mas ontem eu fui tocada mais uma vez por essa história, que é da minha infância no subúrbio da Penha e que o dia talvez mais feliz da nossa infância era o dia de São Corno e São Damião. E havia um entendimento naquele bairro, nós já sabíamos exatamente onde buscar os saquinhos de doce, aonde encontrar os brinquedos e havia um entendimento, sabe pai Márcio, de que até os motoristas ficavam mais educados. Eles reduziam a velocidade porque sabiam que a qualquer momento uma criança cheia de entusiasmo poderia se passar pela sua, à frente do seu carro. Marta, vai, continue que eu quero dar um sacozinho aí. E quero dizer para a Adriana de Nanã, eu sou católica e a minha mãe, ela sempre falava que a gente não podia ir em um determinado lugar na casa de uma senhora, dona Conceição, que era a vizinha do nosso pai na padaria. Mas a sabedoria, não que a minha mãe não fosse uma pessoa sábia, claro que não, mas essa sabedoria do meu pai nos levava. Era o único momento que meu pai assumia ali uma responsabilidade mais direta com os filhos, coisa de escola era da mãe, médico era da mãe, mas para buscar o doce porque a gente sabia que eram os doces mais gostosos e a energia contagiante. Então, que essas crianças do Brasil sejam abraçadas, sejam acalentadas por essa boa energia, seja da fé católica, da fé cristã, evangélica, da fé de matriz africana. E que eles nos guiem, que as crianças nos guiem. Assim seja. Ah, aliás. Marta, só um pitaco aí que eu também passei grande parte da minha infância na rua Arthur Embaçaí, na Penha, onde eu me tornei um grande soltador de pipa. Não sei se exige, mas eu, modéstia à parte, de bicara comigo mesmo. Na época, a gente usava acerol e passava um bonde lá na Penha. Não era na Avenida Senhora da Penha, não. Era um bonde, eu sei que a gente moía o vidro naquela época. Hoje em dia é que eu vejo o tamanho do perigo disso. Não havia. E toda uma estratégia, né? Tinha alguém que fazia a rabiola, tinha alguém que passava o vidro na linha e tinha alguém que fazia a pipa. Então, se a gente pensar no empreendedorismo... Mas vamos voltar aqui, senão as nossas infâncias não levam. Eu vou passar a palavra para o professor Márcio de Jagum, que vai ser a primeira pessoa a nos apresentar. Em seguida, a doutora Cristina Vital, que tem um compromisso ao meio-dia. Depois, a professora Helena Teodoro e também, ao final, a senhora e a Adriana de Nanã. Professor Márcio de Jagum, muito obrigada pela sua presença. A assessoria da deputada Renata Souza, presente também. Bom dia, sua excelência, deputada Marta Rocha, presidente da comissão. Excelentíssimo deputado Atila Munes, relator. Excelentíssima deputada Mônica Francisco. Excelentíssimos deputados e membros da CPI. Bom dia, senhoras e senhores, presente mais uma vez. É uma grata satisfação poder participar desses trabalhos tão importantes na história da nossa sociedade, tão importantes para a história da liberdade religiosa no nosso território, no nosso solo. A deputada Marta Rocha inicia sua fala, abrimos os trabalhos de hoje, relembrando a importância do dia de Cosme da União para a cultura afro-brasileira, para a religiosidade afro-brasileira e, eu diria mais, para a sociedade do Rio de Janeiro brasileira. Nas nossas religiões de matriz africanas, nós aprendemos a celebrar a infância numa sociedade em que ser chamado de infantil virou xingamento, agressão, celebrar a infância, distribuir sorrisos, congregar a doçura da vida, ainda é um ritual muito importante para todos nós e sempre será. Diante das falas tão importantes que já foram feitas nessa CPI, sobre o indiscutível recorte étnico-religioso que nos ajuda a compreender a situação da intolerância no nosso Estado, no nosso país, sobre as questões do recrudescimento dessa violência, sobre a questão da dificuldade que temos de praticar o que a lei assegura, eu gostaria de focar a minha apresentação nos marcos regulatórios sobre a liberdade religiosa no nosso país e no nosso Estado. Eu penso que seja muito importante, diante de tudo que foi falado, compreendermos as lacunas, os espaços, os avanços que nós conseguimos e ainda aqueles que precisamos lograr. Eu, obviamente, todos nós sabemos que o nosso Brasil não começou em 1500. Já haviam populações, já haviam populações aqui estabelecidas que aqui praticavam as suas liturgias religiosas, os seus credos. Mas há um documento iconográfico muito importante, o quadro pintado por Vitor Meirelles, em 1861, que remonta o episódio da primeira missa no Brasil, que teria ocorrido em abril de 1500. Ali nós percebemos que as populações locais, que os credos locais estão deslocados do evento religioso, não foram integrados, não foram congregados, mas apartados. De 1500, só como marco documental, até 1891, portanto 391 anos depois da suposta primeira missa no Brasil, foi editada a primeira Constituição da República, em 1891. Foi ali, na primeira Constituição republicana, que, finalmente, o nosso Estado adota a liberdade de culto e de credo. Durante esse período de 391 anos, o Brasil teve uma adoção confissional. O Brasil tinha religião, o Estado adotou confissionalmente uma religião. Só 391 anos depois deste marco, a gente tem um Estado plural. Dizia o artigo 72 da primeira Constituição republicana, todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer público e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens. No entanto, a última parte do período, vírgula, observadas as disposições do direito comum. É bem verdade que, um ano antes, em 1890, o Decreto 119-A já tinha adotado a laicidade do Estado, mas o corolário constitucional chegou só um ano depois, em 1891. Mas essa parte final do período, observadas as disposições do direito comum, acabou servindo como mote para continuarem perseguições, para continuarem recrudescimentos e dificuldades estabelecidas em lei. Perdão. Apesar da primeira Constituição republicana ter trazido ou instituído a laicidade do Estado, essa regulação da ordem pública de caráter regional foi o mote para essas dificuldades. As leis de postura, as leis de ordem pública, tanto no âmbito distrital como municipal, foram estabelecendo gradativamente restrições ao funcionamento, aos limites de horário, exigências sanitárias, que eram impossíveis de serem atendidas pelos adeptos da Umbanda e do Candomblé, por exemplo, naquelas circunstâncias. A lei funcionou como uma espada. Ela feria, ela matava, ela intimidava. E é importante nós observarmos que o uso da lei muitas vezes servia, como infelizmente ainda serve, para legitimar interesses de grupos econômicos, políticos, sociais e religiosos. A lei continua sendo uma espada em detrimento da multiplicidade e da diversidade da nossa população. Ao longo desse século XIX, do século XX, essas ações de perseguições, as matrizes religiosas, foram intensificadas. Essa repressão cresceu no Estado Novo, durante o governo Vargas, entre 1937 e 1945. E vale dizer que a população da Umbanda, do Candomblé, já consolidado, apesar da difusão do Espiritismo de Kardec, começaram a incomodar os segmentos, ou determinados segmentos da sociedade. E foi justamente a expansão das religiões de matrizes africanas, a expansão do Espiritismo, entre aspas, kardecismo, entre as camadas mais populosas da sociedade, que passou a ser tratado institucionalmente como um mal a ser combatido. Não por acaso, é importante nós observarmos que na mesma década de 1930, foi fundada a Federação Espírita Brasileira, em 1937, e a Federação Espírita de Umbanda, em 1939. Eram formas da sociedade se legalizar, da sociedade se institucionalizar e buscar um respaldo, um aparato contra as iniciativas persecutórias do próprio Estado. Em 1939, o presidente Vargas publicou o Decreto 1202, em abril de 1939, liberando os cultos afro de se registrarem nas delegacias policiais de jogos e costumes, para ter autorização de funcionamento. É muito importante a gente observar os atos, os marcos regulatórios sobre a liberdade religiosa no nosso país. A gente precisa compreender exatamente esse processo, como tem se dado entre nós, na nossa sociedade. E foi esse mesmo Decreto 1202, de 1939, que readecou a autonomia dos entes da Federação, estabelecendo o Estado Novo e a ditadura de Vargas. Foi o mesmo decreto. Essa norma proibiu os estados, os municípios, de embargarem as manifestações religiosas. Porém, mesmo assim, a violência não cessou. No decreto de 1939, observamos, no ano seguinte, em 1940, o Código Penal que foi sancionado naquele ano, o qual previa práticas de charlatanismo, em seu artigo 283, e de curandeirismo, conforme no artigo 284. E foi com base nesses dispositivos penais, charlatanismo e curandeirismo, que sem qualquer base teológica, sem qualquer provas concretas, sem investigações sérias, conclusivas, as forças policiais, em nome do Estado, enquadravam, prendiam, depredavam bens e pessoas que praticavam as religiões afro-brasileiras. Um ano depois de sancionado o Código Penal de 40, portanto, em 1941, a chefatura de polícia da então capital Guanabara se valeu de uma série de normas administrativas para justificar a tentativa de extermínio afro-religioso. Sacerdotes e adeptos foram presos, terreiros foram invadidos, símbolos religiosos sagrados foram destruídos e apreendidos pelas forças policiais. Muitos desses objetos que permaneceram durante décadas sobre custódia da polícia civil, finalmente, por uma ação social e política, foram libertados e hoje foram devolvidos à sociedade. E essa coleção, dramática coleção, que foi tombada pelo IFAM, foi durante largo período equivocadamente chamada de forma oficial de coleção magia negra. Foi de 1941 lembramos a promulgação da Declaração Internacional dos Direitos Humanos em 1948. Vejam, vejam, em 1948, mas a Declaração dos Universos dos Direitos Humanos só foi adotada oficialmente pelo Estado brasileiro 30 anos depois, em 1978. Foi só em 1978 que a legislação brasileira recepcionou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual o artigo 18 dizia todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. A gente pode compreender os motivos dessa demora, a gente pode compreender historicamente a partir desses marcos regulatórios o quanto nós ainda temos a avançar e o quanto nós precisamos repensar as questões da liberdade religiosa. De 78, apenas em 88, a questão da liberdade de pensamento, de consciência e de religião ganha um estofo constitucional bem mais sólido. Foi a chamada Constituição Cidadã de 1988 que logo no artigo 5º e inciso 6º estipulava ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Pela primeira vez o sistema jurídico brasileiro avança em relação à liberdade de crer e de não crer. E mais, ainda no artigo 5º logo adiante inciso 8º houve a determinação no artigo legal de que ninguém seria privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica e política e assim sucessivamente. No entanto, apesar de o Estado ter se tornado laico na primeira Constituição republicana, apesar do Estado ter consolidado em 1988 na Constituição cidadã um avanço uma consistência maior nesse aspecto o título penal o título penal que dizia a respeito à prática da intolerância religiosa especificamente pontualmente surge apenas com a lei 9459 de 97 de 1997 que alterou a chamada lei KO 7716 que era do ano de 1989 portanto em 1997 106 anos depois da primeira Constituição republicana surge no sistema jurídico brasileiro o tipo penal no artigo 20 da lei KO praticar induzir ou incitar a discriminação preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional e a pena reclusão de 1 a 3 anos em multa mas se o título penal havia sido definido em 1997 a primeira delegacia perdão nesse interregno quero citar em 1989 a Constituição do Estado do Rio de Janeiro que garantiu através da lei e dos demais atos de seus órgãos e agentes no artigo 9 a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal portanto recepcionando a liberdade de culto de crença em 1989 cito também em 2018 um avanço do Estado do Rio de Janeiro que instituiu através da lei 8.113 de 2018 o Estatuto Estadual da Liberdade Religiosa mas se o título penal da intolerância religiosa surgiu em 1989 em 1997 em 1997 a primeira delegacia especializada a DECRAD surge apenas em 2018 já no século 21 127 anos depois da primeira Constituição Federal que adotou a laicidade do Estado o ano de 2018 foi muito profito no avanço das questões sobre liberdade religiosa sobretudo no Estado do Rio de Janeiro foi em 2018 a criação da DECRAD como citei foi em 2018 a instituição do Plano Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa foi em 2018 o Estatuto da Liberdade Religiosa foi em 2018 a proposta de criação da figura do assédio religioso mas essas lacunas esses espaçamentos esses largos períodos nos marcos regulatórios no Brasil ainda não avançaram o suficiente no tocante as ações multidisciplinares que o Estado precisa fazer no combate à intolerância religiosa eu estou convencido estou convencido de que a intolerância religiosa no nosso Estado e ouso dizer no nosso país só poderá ser combatida efetivamente com ações multidisciplinares ações afirmativas e protetivas a partir dos direitos humanos ações de combate à violência segurança pública ações educacionais secretaria de educação ações institucionais e afirmativas na cultura na ação social na assistência social gosto de frisar sempre que a intolerância religiosa vem aumentando apesar de todas essas iniciativas de todas essas proposições no campo legal é preciso frisar mas vem aumentando vem aumentando e vem atingindo a diversos segmentos e diversas matrizes religiosas judeus muçulmanos católicos evangélicos praticantes das ditas religiões pagães entre outros setores segmentos e matrizes o recrudescimento é visível mas no topo dessa dramática pirâmide está no topo dessa dramática estatística estão as religiões matrizes africanas indiscutivelmente há um viés direcionado fundamentalista contra as religiões matrizes africanas mais de 80% dos casos registrados nas estatísticas oficiais atestam nisso portanto observando detalhadamente esse recorte é importante destacar que quando um religioso de matriz africana quando um sacerdote matriz africana é vilipendiado nesse setor ele é triplamente atacado ele perde o seu lar porque dentro dessas tradições grande parte dos sacerdotes moram no espaço religioso ele perde o seu lar ele perde a sua fonte de sustentação de renda que é legítimo como qualquer sacerdote de outra religião portanto ele perde a sua profissão de fé e ele perde o seu lugar de curva portanto o vilipendio é triplo e nós precisamos avançar portanto em termos de ações propositivas compreendendo tudo isso é preciso que os direitos humanos a liberdade de crer e de não crer seja reforçada na formação seja incutida proposta ensinada na formação cidadã é importantíssimo que a liberdade religiosa seja inserida nas ditas boas práticas dos contratantes sejam elas empresas públicas instituições privadas as boas práticas precisam reconhecer a liberdade de credo e de culto e a liberdade de não crer nos ambientes de trabalho entendo que a delegacia especializada que exerce um trabalho fundamental importantíssimo histórico em relação a essa temática hoje requer nesse avanço nesse momento de desdobramento uma vara especializada o judiciário precisa especializar seus técnicos especializar seus magistrados para ter um ouvido apurado para conhecer a legislação e processar e julgar esses casos com mais eficiência com mais rapididade o Estado deve ver isso e sobretudo em termos de avanço é importantíssimo que nós trabalhemos no sentido da reparação a reparação dessas violências a reparação a reconstituição não só patrimonial mas cidadã das pessoas que sofrem que enfrentam as violências no aspecto étnico religioso estou tentando cumprir aqui meu tempo e portanto deixo deixo a deputada sua excelência deputada Marta Rocha presidente minha palavra à disposição muito obrigado agradecendo ao pai Márcio eu quero então passar para a doutora Cristina Vital por favor 20 minutos para sua explanação seguindo aí o tempo do pai Márcio do Javon muito obrigada perfeitamente então eu já quero agradecer muitíssimo novamente a oportunidade de participar desse momento acho histórico importantíssimo ao lado dessas pessoas que eu admiro tanto quero reverenciar a todos e todas aqui pelo trabalho parlamentar religioso acadêmico saudar a deputada Marta Rocha Mônica Francisco Atila Nunes as associadorias aqui do MINK também da Renata Souza presente as minhas amadas e queridas aqui Ana Paula Miranda Alana Laje eu fico muito feliz e minha eu peço licença então né para trazer uma contribuição entre as tantas que já me antecederam e que vão me suceder aqui também focada em pensar algumas dinâmicas que envolvem intolerância religiosa e alguns atores digamos assim centrais nessa estética e nessa gramática da intolerância religiosa no Rio de Janeiro mas que de todo modo ajuda a gente a pensar esse processo no Brasil eu vou fazer eu fiz uma apresentação aqui para tentar ser mais didática em torno do que eu pretendo esplanar então é tá aqui e então foco deixa eu ver se eu não tô conseguindo passar aqui o slide só um minutinho pronto beleza e aí não tinha combinado com o pai Márcio né que começou digamos assim uma narrativa com foco ali importante no início da república e eu vou assim pra cem anos depois falar do que eu tô pensando como um marco fundamental eu tô pensando e porque ele tá no registro ele tá no debate não só acadêmico mas ele tá na sociedade como uma década muito importante pra gente refletir sobre essas dinâmicas que envolvem o que a gente configurou chamar de intolerância religiosa tá então a década de 90 muito importante num plano que era dessa chamada violência urbana que quem pesquisa nessa área a gente vai falar entre aspas né porque esse é também um fenômeno produzido em termos das narrativas e os atores que são principalmente envolvidos né então a violência urbana muito acentuada com episódios conhecidos que marcaram essa década aí como uma década das chacinas né só no Rio de Janeiro a gente teve a chacina da Candelária de Vigário Geral e de Acari no plano religioso e porque essas coisas estão conectadas de algum modo né pensar que no campo religioso foi uma década também de muitas mudanças aceleradas ali no processo de transição religiosa então tem uma configuração ali da década de 90 que é pós-constituinte e a relativa visibilidade que evangélicos ganham no espaço público seja a partir da participação da formação daquela que ficou conhecida como a bancada evangélica na constituinte e os escândalos que sucederam a isso que foram registrados na imprensa da época e movimentos também que se contrapunham a esses evangélicos reconhecidos como de direita conservadores aconteceram também na sociedade né de segmentos religiosos católico e afro mas também entre evangélicos rivalizando com uma certa identidade um modo de fazer política e de estar no espaço público que aqueles evangélicos tinham e eu acho que um outro marco importante nesse debate ainda em tolerância foi a própria aquisição da rede Record em 89 né mas que a década de 90 é marcada por uma presença importante da Igreja Universal do Reino de Deus na mídia não só na Record mas também na compra volumosa de horários em outras emissoras né a gente tem algumas pesquisas falando sobre isso também e o crescimento percentual e social de evangélicos aí principalmente pentecostais neopentecostais eu vou falar de números relativos e lembrar que também na década de 90 mais precisamente em 95 né aquele episódio que ficou conhecido como chute na santa ele foi um turning point dessa questão da intolerância religiosa e vale lembrar aí que a importância estrutural desse evento né porque o vilipêndio isso que é a violência religiosa ela marca a constituição do Estado né do Brasil mas é no momento específico em que uma religião específica atinge um símbolo maior de uma tradição religiosa católica tá que é no dia da padroeira do Brasil que esse evento ele se transforma num problema público Ana Paula tem inúmeros trabalhos maravilhosos no analagem também falando sobre isso né não só nesse caso mas em outros contextos nacionais também e aí a importância dessa virada é a gente pensar que embora o vilipêndio histórico seja em relação principalmente aos religiosos matriz afro esse turning point esse evento que transforma essa num problema público ele atinge principalmente ali uma uma religiosidade em especial que até muito pouco tempo era hegemônica só pra gente trazendo os marcos desse debate que acho que é importante pra gente pensar nessa configuração tá e pensando em termos dos números os evangélicos fazendo um foco nesse grupo porque nessa virada digamos assim da intolerância religiosa da conformação de atores específicos ligados a essa agenda da violência religiosa no Brasil e no Rio de Janeiro em especial temos assim como vilipendiados principalmente religiosos matriz afro brasileira embora como o pai Março também já tem já lembrou e outros religiosos e estudiosos falem essa é uma dimensão que tem um espraiamento pra outros grupos religiosos mas historicamente nesse contexto os afros são mais atingidos e um ator em especial que são evangélicos e em especial pentecostais e neopentecostais a igreja católica indubitavelmente teve uma responsabilidade e continua tendo uma responsabilidade só que a gente sabe a gente tá pesquisando nessa área também que tem um modo de atuação seja na política seja na sociedade que é por influência da igreja católica então até essa dinâmica da violência religiosa que o catolicismo historicamente fez no Brasil ele operava de um outro modo pelo braço do Estado como em algumas apresentações aqui vocês devem ter tido acesso e possibilidade de vislumbrar então em década de 40 os evangélicos no Brasil que eram 2,6% da população passa a 3,4 4%, 5,2 década de 86,6 e aí onde tem uma virada e a virada toda vez que a gente tá trabalhando com dados a gente tem que ter cuidado pra não sermos assim capturados e entrarmos num fetiche dos dados porque se por um lado eles são indicativos de alguma coisa eles não representam tudo então embora aí na década de 90 evangélicos sejam 10% quase 10% da população 2015% 2010 22% 2020 31% da população o espaço que eles ocupam em termos das dinâmicas sociais é muito maior do que isso assim como os afro que são 0,3% da população segundo esses dados oficiais eles ocupam um lugar em termos de marco como vocês estavam lembrando aqui no início da sessão por exemplo com o 27 de setembro e o dia de São Cosme e Damião então tem um marco cultural fundamental só que a visibilidade a legitimidade pública desses marcos ela é obscurecida certo e a gente tem uma questão de poder e econômica aí também envolvida sobre a qual a gente pode falar aí nessa dinâmica de pensar o georreferenciamento do conflito religioso específico dessa intolerância religiosa acho que a gente tem um assento aí que vai para uma territorialidade específica e aí na década de 90 a gente teve o censo institucional evangélico que foi uma contagem realizada pelo ISER com a liderança do Rubem César Fernandes à época um pool de agências que financiaram esse material que foi assim extenso e muito custoso faz já um primeiro exercício de localização né então evidencia ali a localização de templos aqui não são os digamos assim os fiéis mas o número de templos por região da cidade então na zona sul que tem 1,33 templos evangélicos nessa área e a gente vai descendo nesse gradiente vai vendo como a presença de templos na região metropolitana nas periferias ela é muito maior tá aqui década de 90 falando do georreferenciamento dos templos isso lembrando que eram os dados oficiais porque essa dinâmica tanto dos afro quanto dos evangélicos é muito marcada por uma o caráter não oficial de vários desses templos religiosos dessas tradições tá foi nessa década também que foi lançado esse livro novo nascimentos evangélicos em casa na igreja e na política pensando essas dimensões do privado a mediação da igreja e o público de atividade desses religiosos porque eles nesse período também eram conhecidos como esse outro o outro cultural em relação a hegemonia católica é como se houvesse uma certa composição ali de católicos e afro e quem foi ostensivamente ocupando espaço público sem que as pessoas identificassem modos de operação né desse grupo quem eram essas pessoas hábitos costumes valores quem são esses então esse livro é um livro seminal pra falar desse grupo religioso tá também é na década de 90 que é essa década fundamental já com os dados do censo de 2000 o César Jacó que é um professor da PUC aqui do Rio de Janeiro fez um georreferenciamento aí não por templos mas por autodeclaração religiosa então ele observa como nessa faixa litorânea que em termos de renda e escolaridade é maior em relação a outras áreas da cidade então ele não pensou só a zona sul ele pensou a faixa litorânea como essa faixa de renda escolaridade e cor diferenciadas em relação a outras áreas da cidade ele identificou que ali 80% dessa faixa litorânea era ocupada por pessoas que se declaravam católicas isso era muito maior do que a média ali que eu acho que era de 74% a média nacional você tinha nessa faixa litorânea um número de católicos acima da média e aí o mapa invertido quando ele analisar o número de fiéis nas áreas metropolitanas da cidade na Baixada Fluminense subúrbios e região metropolitana então esse mapa invertido que lá na década de 90 já se estava observando aqui isso fica digamos assim confirmado e a gente fez também lá na UF um mapeamento numa pesquisa a Telo Rama participou dessa pesquisa também e a Ana Paula com todo o trabalho dela também fizemos um trabalho que era de extensão mas também de pesquisa e na parte de pesquisa a gente fez a cobertura o mapeamento dos templos religiosos de todos os templos de todas as religiões que foram criados a gente tinha pretensão de pensar o estado mas o número era tão grande a gente não dava conta no tempo e com a equipe e o recurso que a gente tinha então fizemos assim a cidade do Rio de Janeiro que já deu um volume absurdo de um pouquinho mais de um templo mas um templo sendo aberto no Rio de Janeiro por dia nesse período de um ano o que era maior do que foi detectado na década de 90 naquele censo institucional evangélico então se teve um crescimento da abertura de templos então nesse período isso com dados oficiais também porque se a gente for pensar o universo não oficial esse número a gente pode dobrar mas os oficiais é 4.051 templos criados abertos na cidade nesse período 88% dele eram de evangélicos os católicos 5% e os afro 2% novamente a gente fugir do fetiche dos números porque não quer dizer assim que 88% dos evangélicos é porque eles são relativamente mais fortes e tão mais poderosos que os outros grupos religiosos isso não é assim a gente tem uma dinâmica de expansão diferenciada desses grupos em relação por exemplo à igreja católica muito mais consolidada em termos nacionais então essa dinâmica de abertura além dela ser diferenciada porque tem uma centralização tem também a consolidação que já tem no território então evidentemente esse percentual ele deve ser compreendido desse modo assim como os afro que a dinâmica de registro de abertura de casas de candomblé e umbanda é muito pequena a gente vê acompanhando várias dinâmicas várias campanhas na verdade incentivando esse registro como um modo de dar visibilidade também mas essa é uma questão que eu acho que está para esse grupo religioso que é muito importante a gente pensar que é a dinâmica do segredo a dinâmica do silêncio ontem na banca da Carol Carolina discutindo essa questão de como às vezes o silêncio é uma estratégia também desses grupos religiosos e uma dinâmica racial importante também que ela aponta ali que eu gostaria de chamar a atenção agora a gente pensar em quais lugares estavam sendo preferencialmente abertos esses templos então novamente essa zona oeste dois porque a zona oeste é dividida socioeconomicamente em dois blocos mas Bangu realenga o Deodoro com 53% e a zona norte também isso tem claro a ver com a dinâmica de expansão da própria cidade que são territorialidades que tem mais terrenos disponíveis indubitavelmente do que a área central e a zona sul mas isso tem a ver com outras dinâmicas também que a gente deve discutir aqui e pensar que em termos a gente fez um georreferenciamento que dentro da cidade a gente pensar quais eram as tradições que abriam templos em favelas e aí a gente tinha somente dois grupos porque eram vários os grupos que tiveram abertura de templo eu trouxe ali os três principais mas em termos das favelas somente evangélicos e afro lembrando aí novamente o baixo registro ainda mais nessas localidades ou seja um número talvez muito maior então são essas religiosidades que estão principalmente investindo em sua presença nesse território e chamar atenção também porque que esse georreferenciamento religioso revela em parte o que as mídias e as estatísticas policiais já comprovam que é a territorialização dessa violência física lembrar que um plano é dessa violência moral que envolve os diferentes grupos religiosos e principalmente os religiosos matriz afro-brasileira e a violência física com um fenômeno ligado à violência moral mas que ela implica num outro drama sobre o qual o pai Márcio acabou de falar aí que é as pessoas perderem suas identidades mas seus lugares de reprodução social econômica e suas casas porque a gente está falando desse tipo de dinâmica e pensar a interseccionalidade do fenômeno que envolve a questão de gênero que envolve raça que envolve renda para a gente conseguir pensar os mecanismos de combate a isso e pensar os diferentes atores porque como a gente diz que não são todos os traficantes mesmo os que são evangélicos que fazem ataques diretos físicos aos templos e aos líderes afro-bras nas favelas porque não são todos também a gente tem policiais que demonstram as suas vinculações e simpatias religiosas a partir de ações que são do Estado não são todos mas isso acontece então lá na década de 90 quando eu comecei a fazer trabalho de campo acompanhando na época o professor Marcos Alvito a gente fez uma série de fotos imagens na favela e foi um período que na cidade quer dizer no Estado tinha essa ocupação era o Marcelo Lencar governador e tinha a ocupação das áreas vermelhas da cidade deputada Marta Rocha deve lembrar completamente disso e nessa ocupação isso não era uma diretiva dos que estavam no alto mas quem estava lá no chão de fábrica digamos assim tinha uma operação de domínio do território que passava também pelos signos religiosos então a destruição desses símbolos e aqui está a imagem Anastácia e depois da ocupação a destruição que depois ela vai sendo também tomada essas áreas pelos moradores mas a destruição que os policiais fazem desses signos religiosos aqui no caso além da destruição a colocação de outros símbolos botaram duas imagenzinhas aqui de Jesus Cristo Marcos Alvito fala disso nas cores de Acari que era uma imagem de São Cosme Damião e outra de São Jorge ali no Cruzeiro que era uma referência importante do tráfico então trazendo imagens aqui de destruição dessas imagens dessas casinhas de santo e depois as pinturas que eram feitas por traficantes e depois foram esmaecendo e o que que domina depois o território mas aí a gente pensa assim mas é um problema os evangélicos estarem no território pra gente não fazer a intolerância reversa não isso não é um problema em si mas isso é um problema na medida em que determinados atores mobilizam teologia seja da prosperidade seja do domínio pra justificar violências que tem em parte a ver com o elemento religioso mas que em parte eles são o reforço de violências que são também de gêneros raciais então essa dominação que passa aí alguns de vocês Mônica Ana Paula já vi nessas imagens algumas vezes da assinatura comunidade de Acari fanático e neurótico por Jesus que é um domínio pela gramática pela estética pelas armas então essa mudança também na configuração eu tô falando de Acari mas esse é um fenômeno que perpassa as favelas e não só do terceiro comando é bom a gente lembrar então as imagens que foram mudando aqui a oração de traficante uma oração de um traficante que dá título ao meu livro de 2015 mas essa oração que era entoada todas as manhãs na favela de Acari pra mais de 500 radins que sinaliza ali uma orientação ao mesmo tempo que uma conexão com o sagrado mas que anuncia a gente pensar a religião como código tá então anuncia domínios e a gente tá vendo isso na política local e supralocal tá quando a gente vê várias lideranças e mesmo políticos ativando uma certa gramática religiosa pra falar da política pra falar de economia a gente tá vendo uma operação como código como elemento de dominação de conexão do religioso com vários grupos sociais né então é pensar que essas imagens elas continuam sendo reproduzidas na favela e os movimentos também são enormes depois assume um outro traficante que é um bandista ele num primeiro momento faz um jogo com a comunidade né que é fazer as pinturas evangélicas na parte que é comum e na área que digamos assim era de domínio dele ele faz outras pinturas com outras referências que não tem nada a ver com aquele universo religioso na verdade retomando pinturas que eram lá do início da década de 90 mas a gente pensar nisso que é uma uma cultura pentecostal em periferias com muitas aspas aí de cultura pra gente não reificar nem o universo religioso nem a própria noção de cultura mas é pensar pra além da institucionalização religiosa tá é o efeito moral né como os valores morais de referência a gente tinha aqui o que a Regina Novaes fala né ser brasileira era ser católico né porque são valores morais de referência não quer dizer que você pratique exatamente o que o catolicismo tá dizendo ou que pratique exatamente o que a igreja né a liderança tá te oferecendo mas que você tem aquilo como valores morais de referência isso acontece no campo até com os próprios traficantes com os próprios milicianos também tá e que características seriam essas dessa cultura pentecostal passando muito rapidamente né uma valorização desse empreendedorismo uma disciplina pro sucesso muito ligada essa noção aí da teologia da prosperidade tá a noção de que esse esforço pessoal produz vitórias o que fornece as bases dos itens anteriores e a localização de que tem uma outra estética um outro modo de vida são modos que devem ser combatidos porque essa também é uma dinâmica que eu acho que gera o maior conflito né que a gente tá falando aí de perspectivas colonializadas também tá porque essa perspectiva aqui cultural é uma perspectiva que ela guarda uma relação importante com essa dimensão da colonialidade em contraposição ao modo de ver de sentir de pensar comunidade territorialidade que os religiosos matriz africana tem né então aqui também uma certa valorização da família nuclear e dos papéis de gênero que aí confronta com outras religiosidades também e do ponto de vista religioso isso que o Pierre Sanchi vai dizer ele que falava de uma cultura popular urbana na década de 90 e 80 a gente falando de uma porosidade né dessa vinculação religiosa a gente vê aí um apelo ao exclusivismo essa também uma dimensão importante em termos do processo agora chamar atenção novamente reforçar isso né que é um erro a gente pensar que isso tem uma facção preferencialmente né que é o terceiro comando que é a facção do bonde eles se apresentam assim tentam produzir isso em torno deles com tatuagens investimento nessas pinturas né aparecem redes sociais postando coisas fazem códigos nos presídios tem a oração mas é pensar que isso é um código que está mostrando o certo domínio territorial a partir dessa narrativa religiosa mas isso é muito mais difuso no campo né com diferentes atores que são aí desde o estado até o crime tá e o chamado mora-mora pessoa da favela também que está imbuído desses valores e desses antagonismos tá em relação às religiões de matriz afro esse preconceito é muito difuso eu diria assim que os sentimentos que abraçam né as pessoas em relação às religiões de matriz afro brasileira elas envolvem isso por um lado medo por um lado atração por outro repulso porque o lidar com o sagrado do ponto de vista sociológico é isso né uma atração uma repulsa e também uma dinâmica de uso uso e e vilipêndio que é uma dinâmica que a gente pode pensar que em termos históricos foi muito marcada a dinâmica do colonizador em relação ao negro né o escravizado que era o uso né e ao mesmo tempo o vilipêndio tá então aí eu acho que é muito importante a gente pensar a dimensão estrutural desse conflito né e atacar pensar né nessa CPI no âmbito tão importante que essa oportunidade aqui da CPI nos traz que é pensar no combate a essas condições de possibilidade da emergência da intolerância religiosa né seja no plano moral seja nessa dimensão física né porque é claro que tem uma dimensão aí de enfrentamento dos casos em especial mas se a gente poder pensar também estratégias na CPI de enfrentamento dessa condição de possibilidade porque se não aí isso que é uma expressão policial acho que corrente a gente fica só enxugando gelo né então pensando assim esses desafios ao combate à intolerância religiosa número um é o caráter disruptivo ou seja isso da demanda exclusivista mas ao mesmo tempo também adaptável adaptável no sentido e é por isso que expande no mundo tá adaptável no sentido de trazer símbolos elementos narrativos de outras religiosidades adaptando ao seu próprio modo então a gente vê isso em relação ao sal grosso aos olhos às ervas tá que estão nas igrejas sobretudo neopentecostais que adaptam certas narrativas estéticas e modos de atuação de religiosos matriz afro-brasileira para atingir um público sensibilizado por essa estética essa narrativa interessado no poder do espírito para o âmbito das suas igrejas então digamos esse caráter disruptivo e adaptável é de fato um desafio outra que são esses agentes públicos também que lá na ponta são oriundos desse universo desse universo afetado pelos valores morais de referência pentecostais tá e é como eles operam na sua dinâmica de trabalho a partir desses valores morais de referência tá e a institucionalidade também já que a gente está falando de um problema estrutural a gente está falando de instituições que reproduzem então é um pouco é a vigilância é um observatório nesse sentido então aqui pensando ações acho que é muita campanha pública porque a gente sabe que não é só a racionalidade que faz a gente ter um movimento numa direção adequada né porque a informação ela não é tudo mas ela é uma parte importante desse processo né também o incentivo ao movimento social organizado porque acho que já está acontecendo mas isso deve ser publicizado acho que o Estado tem um papel bacana na difusão disso também provocação do Ministério Público né nessas causas coletivas delegacia especializada já anotando aqui o que o pai Márcio falou também né da vaga especializada da reparação que é uma dimensão fundamental nesse processo e acho que a gente precisa pensar numa na formação de um observatório da intolerância religiosa na qual dados sejam produzidos e divulgados casos seminários campanhas né uma iniciativa público-privada da qual se for o caso eu vou ter a maior alegria em colaborar tá então muito obrigada por essa oportunidade eu normalmente professora Cristina faço só as observações ao final mas queria fazer uma observação após a sua fala a pessoa tem um compromisso aí para se retirar e se houver necessidade a gente retorna antes do seu horário apenas para falar aqui sabe pai Márcio e falando um pouco também é para Lana Laje que está conosco desde sempre é o caso da violência simbólica entre os lugares por onde eu participei como delegada eu fui durante dois anos adjunta na delegacia do Grajaú e por inúmeras vezes eu moro na Tijuca no deslocamento que faço para a Zona Oeste né ou para a Barra da Tijuca eu sempre faço a opção pelo Grajaú Jacarepaguá e a vida toda quem andava por aquele percurso e a Grajaú Jacarepaguá num determinado pedaço está na circunscrição da VIT a gente visualiza na entrada de uma comunidade uma imagem de São Jorge e isso criou em todos nós né e eu aprendi a fé em São Jorge quando eu cheguei na polícia porque quando eu cheguei na polícia nós tínhamos a fé de São Jorge na entrada do plantão né no alto com a sua luz sendo iluminando e protegendo o plantão e eu convido as pessoas para conhecer um pouco mais a vida do policial em particular do policial civil para ver o quanto essa fé é contagiante nos policiais civis e acredito que também nos policiais militares e num determinado momento um secretário de trânsito de transporte sei lá o que do Rio de Janeiro do município eu quero registrar aqui que não foi na gestão do último prefeito foi anterior a essa gestão colocou um ponto de ônibus ali em frente eu convido as pessoas a passarem colocou um ponto de ônibus em frente àquele altar muito bem construído a exemplo daquele que foi destruído né um altar quer dizer uma casinha com vidro transparente com a imagem de São Jorge e ninguém conseguiu tirar aquele ponto de ônibus sei lá cinco metros para frente cinco metros para trás né então hoje eu convido todo mundo enquanto caminhar pela Grajaú Jacagapaguá sua esquerda sentido Grajaú Barra da Tijuca logo na entrada da primeira porque a gente vê o início da comunidade do lado direito e mais adiante do lado esquerdo e a gente só consegue ver São Jorge quando as pessoas como eu que sempre que passava ali via a imagem e hoje estica seu pescoço para ver de uma forma angular então só estou trazendo essa contribuição para ver assim o quanto essa violência é simbólica também e o quanto ela perpetua né como a senhora bem colocou aqui essa territorialização da violência que pode ser física que pode ser moral né mas isso mostra o quanto a gente é impotente para a solução disso quer dizer eu tenho absoluta certeza que o bom senso ainda que essa não tivesse sido longe de mim dizer que foi uma decisão específica para impedir a visualização daquele altar mas ainda que não fosse né mas o bom senso diria o que não que na hora que se construiu colocou aquele ponto de ônibus né os responsáveis por essa decisão acompanharam a execução dessa decisão então a gente só para colocar isso dessa violência simbólica e silenciosa que se perpetua e que nos torna impotente diante do seu enfrentamento agradecendo muitíssimo a doutora Cristina Vital eu passo então a palavra a doutora Helena Teodoro nossa querida professora doutora Helena Teodoro para suas considerações em 20 minutos obrigada mais uma vez muito obrigada a nossa deputada Marta Rocha por essa oportunidade de estar aqui refletindo sobre esse tema tão importante na realidade brasileira que é essa luta contra a intolerância religiosa e eu queria deixar muito claro que esses passos estão muito ligados a uma visão que vem de longe em relação a tudo que começou no século XVI com um grupo de pessoas com pele mais clara se considerarem superiores a outro grupo de pele escura e as teorias criadas depois que influenciaram grande parte de Europa Estados Unidos e que foram assumidas aqui pelos grupos das escolas baianas e por Gilberto Freire e que se mantém até hoje nas nossas universidades com a visão de Kant onde o corpo é só a cabeça e só quem tem a possibilidade de lidar com essa abstração da cabeça é o povo europeu de pele branca a visão de Hegel de que todos têm cultura mas o processo de civilização é exclusivo desse grupo europeu as nossas instituições todas inclusive a mídia mantém toda uma visão de que a única religião plausível para a humanidade é a proveniente desses europeus que a maneira de viver e ser estar no mundo tem que ser a única visão da verdade que eles estabeleceram como sendo uma verdade única e exclusiva para todas as pessoas e isso tem implicações muito profundas porque estabelece um ponto de vista filosófico que rege o pensamento das pessoas e que na visão que recebemos de Europa coloca o enriquecimento e o uso de pessoas como escravizadas e como promotoras de crescimento como sendo algo absolutamente normal e natural para um grupo que tem o direito de se utilizar de outros grupos para o seu enriquecimento então a gente tem numa lógica que está até nos acordos quando a gente vê como Europa e Estados Unidos estabelecem uma política de que quem investe num país seja Estados Unidos América Latina ou no Brasil que todos os lucros devem ser de quem investe e que os benefícios não devem ser do povo que ali reside isso tem uma aplicação profunda numa visão de desumanização no mundo inteiro e aí estabelece uma definição de ser de pensar e de agir que tem que seguir um determinado grupo e se nós fizermos uma visão no mundo de hoje os países mais ricos do mundo são aqueles protestantes que estabeleceram uma outra relação de recebimento da graça acabando com a máxima da igreja católica de que era mais fácil um elefante entrar num buraco de agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus e como a contradição determinada pela visão das religiões das religiões de matriz africana que não tem preocupação de acumulação de bens mas sim de acumulação de gente onde a nossa visão de território é um lugar para se construir se construir casa se construir família horta de se cuidar em detrimento da visão que se tem na Europa e nos Estados Unidos de que o território é um lugar para ser conquistado para ser utilizado para servir como forma de enriquecimento para quem está chegando e logicamente determinar os atos em relação às pessoas como sendo uma justificativa dada pelo direito divino dos reis que se transforma num processo de que a graça de Deus está naqueles que conseguem progredir crescer e lidar com o poder e com o acúmulo de bens na melhor maneira como sendo aqueles que têm a graça de Deus é algo básico na contratação de adeptos para esse tipo de religiosidade que implica muito mais numa maneira de ser estar no mundo e de olhar o outro não como um membro da sua comunidade e como um irmão mas como aquele que nos ajuda a crescer e a dominar inclusive as religiões de matriz africana lidam com uma alegria lidam com um sentido de não ter culpa e de sentir esse processo de acumular pessoas como sendo um ato de transformação de um desconhecido em família e isso vai ter um encontro vamos dizer assim profundamente diferenciado da proposta de manutenção de um determinado tipo de comportamento de um grupo que se considera superior ao outro e que não quer se mesclar com ele apesar de utilizar elementos que ele cria para se manter como dominação então vejam a intolerância religiosa está profundamente ligada a um processo de manutenção do poder político e de poder econômico existe uma preocupação muito grande desde o início do processo de colonização das Américas e a partir da revolta do Haiti do grupo da comunidade negra e da comunidade indígena estabelecerem formas de luta e de resistência contra essa dominação de elementos que sempre foram inonitários e que dominaram o grupo que já aqui vivia em função de propostas e crenças anteriores fazendo com que 30 elementos brancos que chegassem no Manau dominassem 10 mil pessoas que acreditavam que eram deuses chegando com suas armaduras para trazer maior prosperidade e alegria esse processo da fé é básico e fundamental num povo como o povo negro e o povo indígena que se sentem como elementos integrantes da natureza e que fazem com que a sua vida e a sua proposta seja não uma separação igreja de um lado e vida do outro mas é uma maneira de ser pensar e estar no mundo onde a minha forma de me ver no aqui no agora implica em pensar em gente de ontem e me deixou esse legado de me ver como parte da natureza como ar água terra e fogo gente de hoje que faz a adaptação dessa maneira de ser as necessidades de um agora para preservar esse espaço essa territorialidade para gente de amanhã essa visão de responsabilidade com o cuidar de todos dá uma visão muito distinta para quem vive as religiões de matriz africana ou para quem está ligado a visão dos povos originários de relação entre tempo espaço e pessoas num determinado território as religiões de matriz africana elas se relacionam a um cuidar da territorialidade das pessoas que ocupam aquele determinado espaço num sentido de harmonizar integrar e possibilitar o crescimento dessas pessoas fazendo uma ligação do ontem com o hoje para propiciar o crescimento de um amanhã e vejam bem o sentido disso é dado com aquela visão de que ao usar a alegria que vem de aula de criar asas lhe permite criar momentos incríveis de integração de toda aquela comunidade que vai crescer se desenvolver e redistribuir os seus bens entre todos onde um come dois comem todos deverão participar de todos os elementos que estão ali o partilhar o dividir todos os elementos básicos e fundamentais da comunidade é a grande palavra das religiões de matriz africana e isso vai completamente contra uma visão de um grupo de pessoas que acredita que tem direitos de acumular as riquezas em detrimento de outro grupo que deve trabalhar e produzir para eles eu não consigo desvincular a visão da intolerância religiosa com uma visão de crença em como viver e entender o mundo em que estamos a visão das igrejas pentecostais a visão das igrejas protestantes elas trazem um embasamento que teoricamente a gente a gente vê ter uma série de colocações com os embasamentos de todas as outras religiões mas a maneira de agir no sentido de preservação de um poder político de um poder econômico e de uma preservação infinita desse poder tem que nos dar uma preocupação muito grande de preservação das outras formas de ser e de estar no mundo tem uma pequena lenda nossa dentro das comunidades terreiro que eu acho que mostra bem a maneira diversa de pensamento dizem que no início do processo o orum céu era um grande espelho que refletia uma verdade única sobre o aê a terra e que um dia uma mulher desenvolvendo o seu trabalho afoitamente bateu com o pilão nesse espelho que se dividiu em milhares de pedaços e ela muito aflita vai aos pés de Deus dizer que que ela tinha feito e agora será o espelho do orum igualzinho ao da terra e agora tudo tinha se dividido em milhares de pedaços e aí Deus diz pra ela orum fique calma e tranquila porque cada estilhaço de espelho vai refletir uma parte do mundo e aí ao invés de ter uma única verdade nós temos inúmeras verdades e que refletem o mundo então essa visão de que temos infinitas verdades é alguma coisa absolutamente aceita em todas as comunidades terreiras seja de umbanda ou de canomblé onde entram pessoas pessoas de diferentes procedências etnias e formas religiosas e que serão ajudadas quando solicitam ajuda a imposição de um determinado grupo em relação a que a sua visão de mundo seja única é querer a imposição de uma só verdade para que todo o universo se conforme e se comporte de uma mesma maneira isso é uma proposta filosófica absolutamente desrespeitosa em relação a maneira de ser a maneira de sentir a maneira de estar no mundo então ir contra as religiões de matriz africana tem sido uma guerra muito grande porque essa tradição cultural que tem mais de 10 mil anos traz implicações de uma maneira de ser e estar no mundo dentro de suas propostas que acumula gente que lida com a diversidade que busca entender a qualidade de vida e a forma de distribuição de riqueza para todo e qualquer tipo de pessoa e isso é algo que a gente tem que entender como sendo um divisor de águas para um grupo que quer manter o domínio e a maneira de ser estar no mundo da população então eu vejo que para a gente poder lidar com a intolerância religiosa não podemos só pensar em alguns aspectos que sejam relacionados a uma distinção das pessoas por conta do culto religioso adotado mas sim por um posicionamento no mundo que dá as pessoas seja de umbanda ou de candomblé um posicionamento de preocupação de acumular gente de entender o território como sendo um espaço para ser cuidado de entender criança como sendo responsabilidade de todo grupo e não uma visão de autoritarismo no sentido de preservação dos direitos de um grupo que se considere superior ao outro que gere um processo de domínio absolutamente validado de um determinado segmento em detrimento ao outro a gente vê muito a preservação daqueles direitos divinos dos reis onde através de uma pretensa obra divina um determinado grupo de pessoas tem mais direito sobre as outras que faz com que um traficante possa impor um menino a uma senhora idosa destruir os objetos religiosos de sua casa num desrespeito total a toda uma maneira de ser estar e pensar no mundo eu vejo que é preciso muitas providências como também colocou o nosso querido Márcio de Jagum que se não tivermos uma proposta educacional uma proposta ligada à mídia uma proposta de fundamento filosófico uma proposta relacionada a uma visão de política e de legislação que faça com que as pessoas entendam a diversidade do mundo a intolerância religiosa irá continuar porque a história do mundo está mostrando que a gente não conseguiu terminar com as guerras religiosas e isso é um processo de desrespeito de um grupo em relação à maneira de ser estar no mundo de outro grupo a maneira de ser da comunidade afrodescendente incomoda muito porque ela é absolutamente ligada a um processo de diversidade onde pessoas de diferentes origens de diferentes lugares e de diferentes tendências podem estar juntas no mesmo terreiro em que eu posso entender que sendo de Inhansã sendo uma mulher negra de terreiro eu possa ser irmã de outra mulher branca de Inhansã de outra mulher branca que seja uma freira de outra mulher branca que seja muçulmana porque somos todos elementos ligados a um processo da natureza e somos humanidade eu acho que o que assusta muito em relação à tradição das religiões africanas é exatamente primeiro a liberdade de pensar com o corpo todo pensar fora do corpo com a experiência deixada através dos búzios ou das cartas de vivências anteriores e pensar através do corpo do outro o que a gente aprende com os mais velhos e o que a gente aprende com os mais novos essa troca de crescimento contínuo que faz com que cada um não sinta que é algo absolutamente completo finito e único mas que estamos em crescimento contínuo que o nosso Exu Bará é básico e fundamental da gente entender que o movimento e a transformação se mantém que a nossa tradição não implica em traição a nossos valores nem em negação da adequação e adaptação à realidade em que nós estamos então são processos assim muito dinâmicos eu não posso dizer sim e não porque entre o sim e não existe o talvez entre o deve e o não deve existe tudo que pode acontecer então essa visão desse terceiro elemento dessa capacidade de transformação e dessa possibilidade de integração de todos num xerê numa mesma roda é algo que assusta muito a quem quer mandar com seus próprios designos e reestabelecer um único espelho de verdade que seja aceito por todos para a gente chegar a isso é preciso caminhar e lidar em todos os setores e basicamente com quem faz a gerência política quem cuida da legislação quem cuida da segurança pública quem cuida da educação da economia da saúde tem que estar junto conosco nesse sentido de entender que o cuidar é a proposta básica do terreiro cuidar de si cuidar dos outros e fazer com que o Estado seja capaz de cuidar de si como Estado cuidando de todos os outros como cidadãos com todos os direitos iguais o que nós da comunidade preta não conseguimos até hoje obrigada professora Helena Teodoro eu vou pedir licença aí a Adriana para abrir dois minutos para a doutora Cristina Vital que ela vai ter que se ausentar agora ao meio dia para as suas considerações e despedida então deputada muito obrigada novamente eu adorei estar mais uma vez com todos vocês aqui alguns já tivem outras oportunidades saudar a oportunidade e a urgência dessa CPI e eu estou disponível aí para outros momentos da CPI também no que vocês precisarem e para pensar os encaminhamentos estou absolutamente disponível também ao relator todos todos mais saúdo um beijo muito grande um abraço admiração enorme por vocês tá por esse trabalho e tudo mais tchau tchau obrigada eu quero registrar a presença aqui do Marcelo Monteiro da Daiane Kuperman da Leigane Reis da Dolores Lima que estão conosco pedir apresentar as escusas da da deputada Adriana Baltazar que precisou se ausentar mas está presente a sua assessoria na figura de José Eduardo então passa agora aí a Adriana de Nanã para as suas considerações por 20 minutos muito obrigada sim bom dia né a todos todas e todes antes da minha fala eu gostaria de saudar e manifestar aqui minha felicidade de tudo que eu recebi aqui ouvindo né pai Márcio de Jagum a doutora Cristina a professora Helena Teodoro é e gostaria de saudar a ancestralidade a minha ancestralidade saudar o meu ori e o ori a ancestralidade de cada um cada uma aqui presente que nos acompanha olha é é muita essa CPI é um espaço de extrema importância para nós da matriz africana é uma pena de estar acontecendo apenas no Rio de Janeiro eu falo aqui de São Paulo da Zona Leste de São Paulo mas é algo que deveria estar acontecendo no Brasil as violências que nós sofremos que já foram relatadas aqui por todos os palestrantes anteriores não vou como dizia minha avó chover no molhado né pois isso está dado está dado e e é papel fundamental do Estado de reverter fazer valer a nossa constituição eu sou ativista desde os anos 90 ainda pelo movimento hip hop quando era jovem e e eu lembro quando numa eleição do conselho tutelar eu vi eu me assustei ainda jovem eu vi chegar um ônibus da de uma igreja de uma igreja neopentecostal para a eleição de um conselheiro tutelar ali me acendeu uma luz vermelha muito grande de que olha isso vai dar ruim é e olha que realmente só tem dado ruim como a gente pode permitir num Estado laico previsto na Constituição a tomada dos conselhos tutelares por uma profissão de fé isso impacta diretamente nos povos de terreiro porque essa ocupação estou colocando esse exemplo mas é um espaço direto uma ferramenta fortíssima no enfrentamento às nossas crenças aquilo que nós acreditamos e o que nós praticamos pois eles vêm com uma proposta de família né quando eu fico observando quando se diz a defesa da família brasileira e aí eu enquanto mulher preta me pergunto de que família está dizendo pois para uma mulher preta falar de família é saber da ausência do homem preto em consequência do genocídio da juventude negra em consequência do encarceramento em massa desde o início da nossa história do pós abolição suposta abolição coloco suposta pois até os dias de hoje continuamos em estado de escravidão informal mas ainda assim sem contar os escândalos que encontramos né ainda mulheres negras vivendo em cárcere privado e trabalho escravo dentro de casas de mulheres brancas ricas então não não tivemos o fim da escravidão e quando o estado permite esta ocupação dos neopentecostais e aí eu lembro também que inclusive eles não estão inventando a roda muito das ferramentas que eles utilizam hoje são as ferramentas atualizadas que foram utilizadas pela igreja católica no passado durante as cruzadas tudo que vocês colocaram aqui como a própria deputada Marta Rocha do ponto de ônibus bem na frente do símbolo ali de São Jorge pois qual o primeiro movimento do dominador né primeiro movimento do dominador na ocupação do território é sobrepor seus símbolos em cima dos símbolos religiosos da cultura dominada e assim se faz sucessivamente no Brasil sucessivamente quando a gente entra hoje numa sala de aula de uma universidade num curso de pedagogia é pelo menos 70 80% de mulheres neopentecostais isso faz parte de um projeto político de dominação política aí vai dizer olha Adriana as mulheres neopentecostais não podem cursar pedagogia podem deve mas com qual intuito com qual intuito é esta profissão essa matriz religiosa se dedica na ocupação do da pedagogia dos conselhos tutelares de montar uma bancada religiosa como como nós permitimos num estado laico permitimos uma bancada evangélica nós não temos bancada indígena nós não temos bancada de matriz africana nós não temos bancada dos ateus ora quando o estado se permite é ocupar esses lugares impor porque impor quando se meu filho pequeno numa escola pública ele é obrigado a rezar o pai nosso sem rezar um oriquí pro ori sem contemplar a natureza contemplar a lá ou seja ou todas as outras manifestações todas as outras matrizes religiosas é o uso do estado na imposição de uma matriz religiosa ou seja a negação da laicidade como permitimos a concessão de 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 tvs espaço público para segmentos religiosos e aí peço agô peço desculpas diretamente é a alerje inclusive quando a gente entra na tv alerje e de ter programas evangélicos como é tem o louvor som por exemplo e mais um outro não sei o que com deus é e não tem programas de todas as outras matrizes religiosas como permitimos que as matrizes religiosas ocupem espaço dentro das polícias militares através da capelania muitos dos problemas que nós vivemos hoje da violência religiosa pois é costume das igrejas como foi costume no passado da igreja católica durante as cruzadas de ter seus soldados hoje os neopentecostais fazem a mesma coisa com agremiações religiosas dentro das polícias militares e também na evangelização dentro dos presídios ao passo que nós de matriz africana temos muita dificuldade no acolhimento daqueles que são de matriz africana dentro dos presídios por exemplo de termos a permissão porque para que a gente tenha o direito de professar nossa fé dentro dos presídios somos obrigados a nos sujeitar a capelania a capelania cristã e dentro dos moldes cristãos e o direito de não crer como foi trazido aqui pelo pai Márcio há pouco ou seja é é necessário nós enfrentarmos de fato de fato e eu acredito que a CPI que está acontecendo no Rio de Janeiro é um momento extremamente importante é um avanço para a gente e que peço eu a Exu que replique isso em todo território nacional nós temos mais gritante as invasões as expulsões dos terreiros aí no Rio de Janeiro por conta dessa dessa violência que foi pulverizada através tanto pela polícia militar como das milícias e também do crime organizado por conta dessa evangelização em massa muito dessa ferramenta da capelania e a gente precisa entender e eu concordo com a professora Helena que na verdade o nosso modo de viver deve assustar pois as religiões de matriz africana ela nasce os terreiros as casas de candomblé nasce como espaço de acolhimento por isso nós temos candomblé nessa estrutura só temos no Brasil e não no restante do mundo como a gente tem aqui por consequência do racismo estrutural que nós temos pois com impedimento de sobrevida do homem preto com impedimento do avanço econômico do povo preto as casas de matriz africana por muitos anos e na sua grande maioria nascem territórios de alta vulnerabilidade social em territórios onde muitas vezes não chega o braço do estado seja seja saúde seja hoje a educação está mais presente mas até pouco tempo atrás não estava presente as lideranças de matriz africana que na sua maioria de mulheres negras e se a gente observar no mapa do trabalho no país somos a base da pirâmide pois uma mulher negra ganha menos que um homem negro que ganha menos que uma mulher branca que ganha menos que um homem branco e ainda assim sustentamos a nossa família mantemos o nosso terreiro e não apenas a família interna pois para dividir o AG1 para compartilhar o alimento a gente ninguém precisa ser iniciado a gente não pergunta qual a sua na hora que a gente entrega compartilha um prato de comida inclusive historicamente muitas pessoas hoje que não nasceram em terreiro que são de matriz africana que vem de territórios de alta vulnerabilidade muitas pessoas são de terreiro pois de criança sabia que no terreiro tinha comida e às vezes saia de casa sem comida para não ter que dividir o alimento com seus irmãos menores ia se alimentar no terreiro pois todo mundo independente da condição econômica do país no terreiro sempre tem um prato de comida sempre tem uma mãe preta para te acolher sempre tem aquela que vai cuidar de você e não apenas do seu filho mas essa figura da mãe preta que é algo que foi imposto para nós mulheres negras foi imposto pois a forma da gente sobreviver e garantir a sobrevivência dos que vêm depois é esse tanto que você pode observar independente da religião a mulher preta pobre ela cria o seu filho ela cria o seu sobrinho ela cria os irmãos mais novos ela cria os filhos da vizinha pois é essa estrutura que faz com que a gente ainda assim apesar de todo o mecanismo dessa necropolítica instaurado no Brasil desde o tempo desde o tempo de colônia ainda assim somos mais de 50% da população ainda assim temos figuras ocupando lugares estratégicos como eu vejo aqui a professora Helena vejo aqui a deputada Mônica Francisco e tantas outras apesar de todos os pesares ou seja realmente devemos ser motivos de muito medo né de desespero nossa noção de prosperidade não é como essa noção de prosperidade branca capitalista cristã ser próspero para nós de terreiro não é eu indivíduo uno ter minha conta bancária cheia de dinheiro para eu comprar uma ilha só para mim porque é isso né o sonho de consumo dentro do capitalismo é eu enquanto indivíduo que tenho minha casa meu marido meu cachorro meu filho onde tudo é minha propriedade vou ter a minha ilha para nós ser próspero está tudo no nós está tudo no coletivo independente do sangue que corre na veia independente da cor da pele é uma família estendida como a própria professora Helena colocou aqui passou da porta para dentro do terreiro todos todos serão família e todos serão cuidado acolhido e orientado dentro de um processo de emancipação independente de toda de toda violência física moral que nós vivemos da porta para fora a proposta de um terreiro de candomblé é de ser um espaço seguro para o povo preto onde eu particularmente eu tenho muita resistência de dizer intolerância religiosa mas eu vejo como racismo religioso que é o que nós vivemos de fato pois no Brasil eu não vejo sinagogas sendo atacadas inclusive porque o judeu é visto como branco aqui no Brasil que a grande maioria são de pessoas brancas mas a ignorância histórica infelizmente né que perpetua aqui no que é alimentado né porque o povo que não conhece a sua história ele é mais fácil de ser subjugado porém os muçulmanos que hoje passam a ser atacados também pois inclusive devido a toda a propaganda da mídia sabe-se no mínimo que é uma religião não branca o Oriente Médio é território de pessoas não brancas o Islã presente em África no mínimo não é uma religião europeia então por isso que hoje também começa a sofrer ataques aqui no Brasil ou seja o que nós enfrentamos no Brasil é o racismo religioso que faz parte do apagamento esforço do apagamento do povo preto dos nossos valores daquilo que nós acreditamos e mais eu acredito muito fortemente que se observarmos os valores trazidos pregados tanto pelas regiões de matriz africana como dos povos originários muitas das leis que são como o estatuto da criança do adolescente o estatuto do idoso para nós não precisa existir nada disso pois eu cultuo ancestralidade e cultuar a ancestralidade é não apenas eu cultuar nanã que rege meu ori que rege minha vida mas eu cultuar meu ancestral mais próximo minha mãe meu avô e todos os mais velhos eu olho toda a cabeça branca como um mais velho que deve ser cuidado que deve ser acolhido que deve ser respeitado pois eu tenho a clareza que sem este mais velho hoje eu não estaria aqui não precisamos não precisaríamos do estatuto da criança do adolescente visto que para nós para as comunidades tradicionais toda a criança as crianças o meu filho não é meu filho todas as crianças são nossos filhos pois as crianças a importância do amanhã são aqueles que transportarão o legado daqueles que vieram antes toda criança é responsabilidade de toda comunidade que é o que diz o estatuto da criança e do adolescente porém as culturas tradicionais praticam isso no dia a dia ainda e falando ainda no que no que tange a propriedade na nossa relação é com o mundo com o universo eu ser de matriz africana é eu refletir eu ser de candomblé ser o mori achar é refletir qual papel eu ocupo no mundo como eu me relaciono com o outro e como eu me relaciono com o meio não importa se eu tiro a água da torneira eu olho a água eu sei que é o chum e que sem ela não há vida e que precisa ser cuidada e ora quando eu preciso chegar até uma cachoeira chegar a uma mina aí eu me deparo ela propriedade de alguém ou seja o chum é propriedade de alguém quem detém a propriedade de o chum a água é 70% do planeta assim como 70% do nosso organismo eu fico uma semana sem comer mas eu não vivo uma semana sem tomar nenhum líquido sem beber água pois a água é vida ou quando eu saio e sinto a brisa no meu rosto ou um vento eu vou pedir a benção de minha manhã sã ou vou lembrar do hálito de Oxalá que me deu a vida isso são valores valores civilizatórios que impactam na minha relação com o meio eu não terei interesse em queimadas pois eu sei que sem folha não há oçã sem oçã não há culto ancestralidade sem oçã eu não tenho saúde eu não tenho vida sem folha não nascerá novos homores chá sem folha eu não tenho como tratar uma pedra no rim eu não tenho como tratar uma diabetes um chá de pata de vaca ou um chá de quebra pedra e tantas outras sabedorias presentes na cultura tradicional apropriada pelas indústrias farmacêuticas que nos tornam reféns as mesmas indústrias farmacêuticas que hoje produzem os defensores químicos defensores agrícolas que empesteiam as nossas plantas aquilo que nós nos alimentamos para que produzir doença e amanhã sou obrigada a comprar o remédio para tratar doente ou seja o apagamento das culturas tradicionais é a dominação não apenas territorial mas a dominação econômica quando eu empreguino numa pessoa onde olha meu filho Deus ajuda quem cedo madruga madruga aquele homem mulher preta quatro horas da manhã no ponto de ônibus para que a pessoa branca rica abastada possa dormir até o meio dia e eu coloco para ele que ele só vai receber a felicidade no reino dos céus ou seja que essa vida aqui é apenas para sofrimento o Lodomari não nos colocou no Aie para sofrer por isso que nós cultuamos a vida isso deve ser tenebroso eu não cultuo eu cultuo e cu mas eu cultuo e cu a morte na boa morte ou seja quando eu morrer velha depois de ter deixado o legado de ter sido valorosa para minha comunidade e não enterrar um menino preto de 15 anos com um tiro no olho com um tiro nas costas um tiro na cabeça eu cultuo a vida nós celebramos a vida e a vida é a alegria é o compartilhar é o compartilhar da prosperidade então já me encerrando e peço desculpas a gente que é de matriz africana vocês tem que sinalizar porque a oralidade para bem e para mal que a gente se empolga também encerrando eu peço que as autoridades se atentem no que tange a fazer cumprir a lei fazer cumprir a lei a lei do direito de um Estado laico a laicidade do Estado e o respeito respeito a diferença respeito a diversidade respeito aos povos originários que estão aqui antes do que todo mundo e respeito aos povos tradicionais de terreiro obrigado agradecendo a Adriana de Nanã é muito difícil interromper sua fala ela é contagiante ela é reflexiva ela nos leva a refletir coisas muito muito importantes portanto interromper sua fala é algo impossível eu quero já encaminhar para as manifestações dos seus deputados e quero começar falando do nosso querido pai Márcio de Jagu e ele nos lembrou aqui essa evolução histórica e nos lembrou que apesar da formalidade da lei a simples existência da lei não faz a conquista do direito então ainda que a gente tivesse aqui discutido e identificado que desde 1889 portanto a partir da primeira Constituição da República o Estado passa a ser laico essa manifestação também de uma forma um pouco transversa na medida que a Constituição dizia ressalvadas as leis de natureza civil essa previsão legal por si só não foi suficiente para fazer a transformação a execução do direito e a transformação do comportamento vejo aqui o deputado Atila Nunes que foi para todos sempre aquele que lutou nessa casa de lei pela criação da delegacia pela decrade e ele conta essa história de uma forma muito precisa a gente vê que ainda que em 94 nós tivéssemos aqui uma delegacia de crimes raciais que foi fechada por uma canetada do então governador porque a criação foi por um decreto para surpresa nossa na época da intervenção é que surge aí a decrade e ainda que os anos seguintes como o ano de 2018 tenha sido fértil para a discussão desse tema a gente viu na fala do pai Márcio de Jagum quanto ainda precisamos reestruturar na formação educacional dos servidores públicos no poder judiciário na criação de uma vaga específica a gente tem a vaga específica da fazenda a vaga específica da violência contra a mulher mas ainda não conseguimos sensibilizar o poder judiciário no Brasil na criação de uma vaga específica para tratar da questão aí já fazendo um link com a Adriana de Nanã para a gente lembrar que há muito tempo sabe a gente já percebeu que esse termo intolerância perseguição é um termo muito sutil para explanar para tipificar vamos usar um termo jurídico o tamanho da violência que se pratica através dessas condutas então eu concordo muito com a senhora que é nós estamos diante de um racismo religioso quando a gente ouve a nossa querida professora Helena Teodoro nossa doutora que muito nos ensina ela mostra aí um pouco dessa questão do que é o cuidar dessa questão desse olhar diferente difuso que faz com que exija de nós a adoção de medidas urgentes e emergentes e quando ela coloca essa necessidade da gente estar convivendo e ela conta essa bela essa bela lenda se é que é assim se eu estiver usando o termo errado me desculpe me lembra um pouco também a história de Pandora que é muito típica de nós mulheres que podemos ser desastradas e que como dizem como se diz como conta a lenda de Pandora que perdeu todos os bens e os atributos do mundo menos a esperança então que essa convivência entre as nações e entre a fé nos dê esperança força foco fé para fazer as transformações que são tão importantes de serem realizadas e por último a Adriana de Nanã nos lembra o quanto a questão da etnia ela interfere nas condições de equidade da população e é óbvio que ela fala com muita razão porque se nós olharmos para o perfil dos que estão presos e para o perfil daqueles que estão mortos é óbvio que nós estamos falando de jovens e de jovens negros e se nós pensarmos que as mulheres negras estão abaixo é a última e a OIT nos mostra isto é a última faixa salarial estando abaixo do homem negro que por sua vez está abaixo da mulher negra e que por sua vez está abaixo da mulher branca e do homem branco e lembrando aqui que há empresas brasileiras que nunca registraram na sua trajetória a ocupação de uma mulher negra em cargos de gerência e cargos de direção eu quero apenas fazer duas contribuições e aqui acho até que o deputado Atila Nunes que já falou sobre o tema da questão dos conselhos tutelares isso é uma realidade também no Rio de Janeiro hoje a escolha de um conselheiro tutelar é um processo eleitoral com todas as características de uma eleição para o bem ou para o mal mas no Rio de Janeiro a doutora Daiane Kuperman na semana passada nos mostrou eu também tinha essa sensação de que o povo judeu ele sofria poucos atos de intolerância e na fala que a professora Daiane esteve conosco Daiane Kuperman ela nos mostrou o quanto também o povo judeu pode ser vítima de intolerância e pode ser vítima de perseguição e aí no chat ela nos lembra também a origem a chegada do povo judeu ao Brasil o quanto eles foram também vítimas dessa intolerância ela nos lembra dos judeus nigerianos dos judeus da Etiópia em que a questão da cor também está presente na fé na fé judaica e por último quero me colocar que a Assembleia Legislativa através da TV Alerj mantém todas as quartas-feiras às 19 horas acho que o pai Márcio de Jagum pode contribuir também um programa chamado Expo Religião e que na última semana na última semana coisa de 15 dias eu quero pedir tanto para o deputado Átila quanto para o pai Márcio contribuir nós realizamos aqui um grande debate em que trouxemos a Secretaria Estadual de Direitos Humanos tem uma comissão interreligiosa há uma experiência no Rio de Janeiro capitaneada pelo arcebispo do Rio de Janeiro do Orani de reunir todas as todas as todas as as diferentes profissões de fé numa numa comissão que se reúne e quero externar aqui para a senhora uma experiência que vivi eu fui chefe da Polícia Civil no período de 2013 perdão 2011 a 2014 e nós tínhamos dentro da Polícia Civil uma comissão que tratava da intolerância religiosa eu quero sempre registrar aqui a atuação muito importante do delegado Henrique Pessoa que conduzia essa situação então feitas essas considerações eu vou passar para o nosso relator deputado Átila Nunes para suas considerações em seguida para a nossa queridíssima deputada Mônica Francisco não que o deputado Átila não seja querido é que a deputada Mônica Francisco é muito querida por todos nós muito mais do que eu e você Ate apenas uma pergunta para a Mônica e depois em seguida para os nossos palestrantes para as nossas considerações finais deputado Átila Nunes por favor mas só para você saber que você é minha queridíssima um superlativo para você também para a Mônica para a Renata para a Baltazar para a Ju para todas as meninas aí da Assembleia então eu me sinto honrado de participar de uma comissão ao lado de você e das demais deputadas bom eu acho que todos falaram né a Vital o Márcio a Iá todos todos eu acho que talvez tenha sido Marca uma das sessões mas onde nós tivemos um peso bem grande de digamos de intelectuais estudiosos do preconceito religioso eu acho o nível né você vê que o nível extremamente são pessoas centradas equilibradas estudiosas não tem ninguém chutou nada quer dizer o trabalho apresentado pela Vital foi espetacular né Márcio fez um histórico grande a Helena Teodoro já é uma é uma é uma lenda né dentro dessa luta né a nossa Iá é lá de São Paulo né eu notei pelo pelo que ela disse né e tal mas deixa eu te dizer uma coisa a todos vocês só pra reflexão que evidentemente nessa altura do campeonato a gente não pode nem mudar isso se fosse antes até eu teria brigado pra mudar isso mas agora não adianta eu cheguei a uma conclusão definitiva o que nós temos claramente como disse me parece eu acho que foi Helena Teodoro que falou isso nós temos uma guerra então tentar dizer não não é uma guerra não é uma guerra sim olha o que aconteceu hoje eu recebi várias ligações de grupos olha que que coisa inacreditável terreiros um banda do na zona norte aqui e que eles fazem distribuição de saquinhos cojo de Damião aí as crianças fazem aquela fila para um automóvel normalmente dirigido por um homem acompanhado de uma mulher e eles propõem as crianças trocarem os saquinhos que tem a imagem de Damião por saquinhos sem qualquer imagem assustando as crianças dizendo que os doces se tiverem nos saquinhos com a imagem de Damião são doces endemoniados mas se trocar por um saquinho que não tem imagem de carne de Damião os doces deixam de serem endemoniados isso sempre acontece nos últimos anos vem acontecendo mas agora é de uma forma organizada é uma brigada todo mundo organizado então foram vários pontos da zona norte que aconteceu isso isso não é intolerância isso é preconceito e é isso que eu tenho ponderado que a palavra intolerância ela cada vez mais se mostra inadequada por que inadequada? porque a própria palavra já define a gente é tolerante com alguma coisa quer dizer a gente é condensidente a gente é indulgente nós somos bonzinhos olha já que você gosta de verde mas eu gosto do azul mas eu vou te tolerar porque você gosta de verde então hoje a gente sente na carne é o preconceito porque o preconceito Marta ele vem acompanhado da violência a intolerância não a intolerância ela chega às vezes até a má intolerância ser hipócrita ela é cínica mas o preconceito ele é ódio ele leva até a morte o traficante que expulsa o terreiro da comunidade ele não é um intolerante ele é um preconceituoso claro ignorante mas é preconceituoso e esses depoimentos todos esse histórico todo que foi feito hoje por todos os participantes eu considero hoje uma nota 10 não é nada o Marta se eu tivesse num júri eu daria nota 10 a todos que participaram nota 10 o nível nossa senhora muito bom muito bom e sobretudo todos eles bem estruturados na defesa dos seus pontos de vista estudiosos eu diria até Marta que as pessoas que hoje participaram mereceriam ou não sei se uma segunda rodada ou uma sessão especial para nós ouvirmos por exemplo o Márcio 20 minutos é pouco a Vital também mais 20 minutos é pouco Helena Teodoro 20 minutos é pouco até porque eles entram num caminho da ancestralidade do problema racial que se confunde às vezes com preconceito religioso e tudo isso tem muito ainda a ser desvendado eu acho que nós como nós costumamos dizer na Umbanda e no próprio Candomblé nós temos que pedir bênção aos mais velhos bênção aos mais novos embora eu já seja mais velho Marta você ainda é uma menina mas está na hora da gente pedir bênção a todos esses que estudaram e são verdadeiros professores de vida eles têm vida uma vida vivida uma experiência grande e acho até que eu já apresentei uma vez um projeto do o do museu da imagem de sol da Umbanda que na verdade é do Candomblé também que essas pessoas tinham que ter depoimentos gravados é um absurdo desaparecerem como desapareceram as grandes lideranças do Candomblé e da Umbanda faleceram e ainda mais naquela época não tinha nem internet né Marcos então você não consegue mais qualquer sentido quando se fala assim ah Tancredo da Silva Pinto Martinho Mendes Ferreira João de Freitas Cavalcante Bandeira Joãozinho da Gomeia Luiz da Muriçoca ninguém sabe quem são essas pessoas mais porque não tem registro então parabéns aí a comissão eu acho que eu estou extremamente orgulhoso hoje de participar dessa mesa redonda extraordinária que foi composta aqui pela comissão parlamentar de inquérito Marta e acho que você está com o mesmo sentimento que eu agradecendo ao deputado Atila Nunes dizer para a Adriana que eu aprendi a questão da importância da ancestralidade sobre essa ótica do conhecimento da oralidade como a jovem deputada dessa casa que está no seu primeiro mandato a deputada Dani Monteiro que nos representou deputada Mônica muito bem as mulheres no processo de impeachment e que quando chegou ao Tribunal de Justiça para fazer a sua manifestação porque era uma das dos parlamentares da comissão do impeachment que representava a LERJ era naquele ambiente formal ela fez questão de pedir a benção aos seus ancestrais então eu sempre recordo isso aqui porque é uma pena que ela não está conosco na CPI mas está nas lutas todas da igualdade e da equidade dizer para o professor Márcio de Jagum nosso pai Márcio de Jagum que eu me lembro muito bem desse museu eu me lembro muito bem a gente poderia reproduzir aqui quando lá atrás um delegado famoso o Atila sabe dessa história pegava uma laranja e jogava entre a perna da calça se a laranja saísse do outro lado tudo bem se não e era passível de ser autuado por vadiagem então como a polícia não vem de Marte nem de Vênus o planeta do amor ela repete esse comportamento eu me lembro aqui de uma da professora Julita que ouviu um policial civil ela foi ouvidora de segurança pedia me chegue na cerda para fechar seu microfone por favor ela pensava que tinha relato das mulheres dos policiais militares que secavam a sua farda no motor da geradeira porque não poderiam se saber que naquela casa que era uma casa dentro de uma comunidade que tinha o conflito que ali morava um policial então a gente também consegue ver os dois lados dessa dor da desigualdade deputada Mônica Francisco por favor muito obrigada presidenta deputada Marta Rocha quero mais uma vez reforçar a minha alegria em ter já foi mencionada aqui essa lenda e essa referência para nós que é a doutora Helena Teodoro além de ser uma queridíssima uma figura que já tem no seu legado uma entrega para nós muito grande e que a gente precisa muito beber dessa fonte que não falar da Adriana querido Márcio de Jagu e da minha amiga amiga porque amiga mesmo amiga é professora Cristina Vital por quem tem uma grande admiração e acho que reforça aqui a necessidade obviamente da gente ouvir mais desses conteúdos porque o deputado Atila Nunes mencionava aqui dando nota 10 que são verdadeiros professores porque nós tivemos a professora Helena e tantas outras mulheres negras principalmente e homens negros como o próprio senador Abdias de produzir epistemologia lembrando aqui Lélia Gonzalez e tantas outras Sueli Carneiro a gente vai pecar muito sem trocadilho esquecendo o nome de muita gente que abriu o caminho para produzir uma epistemologia para produzir conhecimento a partir das questões atinentes a nossa existência em diáspora então é fundamental que a gente reforce isso aqui porque a professora Helena Theodoro ela inicia de uma forma muito muito potente né a tríplice cultura francesa inglesa e alemã marcam toda a construção do ideário no mundo do que é a cultura categorizando hierarquizando e nós né fazemos esse esforço a partir de produzir epistemologia conhecimento diálogo com a realidade né a partir das nossas vivências das sobreposições de opressões para tentar dizer para essa sociedade o seguinte é tudo que a gente está discutindo nessa CPI com certeza tantas outras virão tantas outras ações virão de que é impossível garantir qualquer tipo de modelo futuro de sociedade onde não haja os impactos apresentados aqui né pela IA Adriana que passam pela questão climática passa pela questão dos saberes locais da relação com o território né a partir da lógica do terreiro mas a partir dos corpos das mulheres negras que atuam impactando diretamente no seu território né quando elas avançam o seu território também avança né há um impacto disso na vida de todas as pessoas e não só das pessoas negras é importante frisar isso aqui então é preciso que a gente entenda e comece a vocalizar deputada Marta Rocha presidenta dessa CPI e chama atenção do nosso relator porque vai produzir um relatório as palavras que precisam ser muito bem colocadas nesse relatório nesse sentido em relação às religiões de matriz africana principalmente nós não estamos diante de intolerância religiosa isso precisa ser categórico no nosso relatório nós estamos diante do racismo religioso que é contaminado pelo racismo que hierarquiza as relações sociais no Brasil passando por todas as instituições por todos os aparelhos ideológicos de estado por todas as configurações e sociedade e isso ganha contornos mais graves no estado do Rio de Janeiro porque há um componente trazido pela Cristina muito importante que foi objeto da sua tese de doutorado que eu tive prazer de acompanhar que é oração dos traficantes com o seu trabalho feito ali na ilha do governador no Dendê principalmente então essa relação no estado do Rio de Janeiro ganha contornos ainda mais profundos e dramáticos então é necessário que a gente talvez oriente essa dinâmica da CPI presidente com essas ações com essas palestras com essas apresentações dos estudos que vem sendo realizados há muitos anos que no cotejo deles a gente vai encontrando uma métrica uma linha importante que é o racismo mas que a gente também possa ouvir os que perpetram e perpetuam esse processo racista eu acho que nós acumulamos até aqui presidente uma capacidade de elaboração de elaborar sobre o que é o racismo religioso ele tem um componente ele contém intolerância ele não está contido na intolerância o racismo é a intolerância religiosa está contida no elemento central que é o racismo porque há um elemento muito óbvio muito nítido que é a cor da pele que são os grupos né é historicamente oprimidos pela cor da sua pele e não é por outro outro viés né principalmente então acho que acumulamos até aqui um arcabouço teórico importante para os anais dessa CPI para as futuras pesquisas legislativas e acadêmicas nós trouxemos até aqui temos acumulado um arcabouço importante que vai com certeza constar né dos relatos do relato final mas nós precisamos é pragmaticamente acionar figuras que são é eu diria muito centrais presidenta já estou terminando desculpa que eu me alonguei mas eu precisava reforçar isso porque já já alguns algumas sessões da nossa CPI eu venho sentindo essa necessidade já verbalizei aqui em relação aos conglomerados de mídia sei que é extremamente delicado né figuras inclusive do campo cristão evangélico e católico né que perpetram esse tipo de 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 ação racista né e disseminam né é conteúdo extremamente danoso para a vida e sobrevivência de muitas pessoas muito bem colocada na fala é é do professor Março então acho que é é preciso que a gente talvez faça um giro ou uma mescla né entre a produção porque ela nos ajuda a olhar a realidade atualizar as violações né ou a sobreposição de violações mas nós precisamos apontar é e tocar de fato nos grupos que ampliam e reverberam esse esse discurso que acaba incidindo no território né na na destruição de barracões na no no já ouvimos o totinho aqui nas ameaças à vida das pessoas no desenraizamento produzido pelo deslocamento dos grupos dos seus territórios de identidade né produzindo um impacto inclusive emocional mental né extremamente danoso produzindo incapacidade em alguns casos né sequestro de 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 crianças né com o discurso que já ouvimos aqui também né com o discurso extremamente é perigoso então eu finalizo a minha fala dizendo que acho que a sei que vossa excelência deputada Marta Rocha com certeza com certeza já tem isso né dada a sua experiência também como como policial que eu acho importante né de olhar pra esse viés do dos que produzem esse esse fenômeno né e que ainda não passaram por aqui por essa CPI muito obrigada e vou então passar aos nossos expositores ao fim agora para as suas considerações finais vou agora sim ser antipática porque nós temos que encerrar essa audiência a uma hora da tarde que é o nosso horário aqui previsto é junto a Alerj então vou passar inicialmente ao pai Marcio Jogun e vou conceder cinco minutos para cada manifestação e você antipática me pedindo mil desculpas pai Marcio de Jogun gostaria mais uma vez de agradecer pela oportunidade e parabenizar a excelentíssima deputada Marta Rocha presidente da sessão pela da comissão pela comissão o excelentíssimo deputado Latina Munes relator excelentíssimo deputado da Mônica Francisco pelas colocações pela participação pela sensibilidade e pela oportunidade de ouvir as apresentações da querida professora Mônica perdão professora Cristina professora Helena daí Adriana e de todas as participações que foram feitas pelo chat eu só gostaria de citar a importância deste trabalho para mudar as circunstâncias em que vivemos penso que o trabalho da CTE tem sido extraordinário no sentido de se identificar detectar apurar refletir mas indiscutivelmente por tudo que nós já sabemos por tudo que nós já ouvimos por tudo aquilo que foi depreendido a intolerância étnico religiosa ela tem nome ela tem CPF ela tem por vezes CNPJ e tem endereço essa CPI fará um grande avanço se trouxer essas identidades à tona se chamá-las às suas responsabilidades não há dúvida que o trabalho tem sido excelente mas melhor ainda maior ainda será o passo se nós conseguirmos responsabilizar civilmente e criminalmente essa é a minha sugestão eu quero fazer pouco com a sua fala pai Márcio de Jagund porque tem sido também uma tônica dessa CPI a necessidade da gente identificar os responsáveis então o direito à reparação é algo que tem que estar presente deputado Atila Nunes é nosso relator e eu tenho convicção que ele está atento a essa questão de responsabilizar aqueles que possam não estar praticando diretamente a execução dos atos mas de alguma maneira com a sua ação ou com a sua omissão contribuem para a realização desses atos de violência e também colocando aí o direito à reparação sem dúvida nenhuma nossa queridíssima professora doutora Helena Teodoro para as suas considerações finais deputada Marta Rocha todos os companheiros aqui desse painel muito obrigada pelo carinho da acolhida foi um prazer muito grande uma honra estar aqui com vocês e realmente tratar do racismo religioso como tão bem falou nossa IA é básico e fundamental entender que esse processo está profundamente relacionado a uma visão política econômica educacional e de comunicação da mídia é fundamental os estudos mostrados pelo nosso querido Márcio de Jagum prova todas as forças que se tem feito para o Estado tomar alguma providência legal mas não adianta estar na lei se isso não tiver sido desenvolvido a nível de consciência crítica com a população em seus lares na escola na universidade e principalmente junto àqueles que são responsáveis por conduzir os destinos da nação nós temos que ter governo temos que ter pessoas no Estado que sigam o exemplo da deputada Marta Rocha do deputado Ásila Nunes e que sejam pessoas preocupadas com o crescimento e desenvolvimento e o respeito pela cidadania do povo brasileiro seja ele preto branco ou azul mas de todos os cidadãos brasileiros que merecem ser cuidados com tranquilidade com respeito com muita dignidade preservando sua ancestralidade sua história e sua maneira de ser viver e estar no mundo muito obrigada por essa oportunidade de poder trocar ideia com vocês e me coloco inteiramente à disposição para o que desejarem um beijo no coração de todos muito a cheque os orixás sempre nos protejam obrigada professora Helena muita cheque para todos nós que os orixás nos protejam e passar então para a Adriana de Nanã lembrando aqui não só a secretaria da comissão como a minha assessoria aqui do gabinete para disponibilizar no grupo da CPI o data show apresentado pela professora pela nossa segunda palestrante professora Cristina Vital da Cunha e a Adriana de Nanã por favor é uma felicidade imensa ter essa oportunidade muito feliz por ver o trabalho dessa CPI que como eu disse antes eu acho que é fundamental utilizarmos desse mecanismo e tenho fé que isso seja replicado em todo todo o território nacional pois sabemos que o racismo religioso é algo presente em todo o Brasil e e essa ação de vocês deputada Marta Rocha deputada Mônica deputado Átila e todos né do Rio de Janeiro eu acho que é um avanço e me coloco à disposição não apenas na minha pessoa enquanto ia Adriana eu estou te ligando porque você me ligou eu te liguei ontem para saber se tinha alguma coisa se o microfone está aberto você disse que não e eu risquei da agenda mas também lembra disso? o Conselho da Ocupação Cultural Gerolú a qual faço parte que é um conselho político aqui em São Paulo com membros também do Rio de Janeiro de lideranças de matriz africana estamos à disposição não apenas para contribuir mas também para aprender né para aprender com esta ação no Rio de Janeiro fico muito feliz muito orgulhosa mesmo de coração cheio e pleno de ver esta ação muito obrigada agradecendo aos nossos palestrantes pai Márcio de Jagum a doutora Cristina Vital da Cunha a nossa querida e a Adriana de Nanã de Nanã a doutora e professora Helena Teodoro ao deputado Atila Nunes deputada Mônica Francisco registrando aqui a ausência justificada da vice-presidente deputada Tia Ju do deputado Valdeque Carneiro do deputado Carlos Mink agradecendo também a presença da deputada Adriana Baltazar e dizer que hoje foi um dia muito fértil como nós mulheres gostamos de dizer sabe pai Márcio hoje foi um dia muito fértil fértil em ensinamento fértil em em estratégias fértil em análise né e sobretudo fértil no compromisso sabe que nós firmamos aqui nessa assembleia legislativa quando conseguimos adesão necessária de inúmeras assinaturas para a realização dessa CPI na certeza de que essa assembleia legislativa tem no seu corpo o entendimento que o racismo religioso a perseguição religiosa é um problema que aflige ao estado do Rio de Janeiro ao mundo contemporâneo e ao Brasil nesse momento de tanto obscurantismo de tanto negacionismo tratar desse tema é também né da luz é para esse momento tão difícil que passa o nosso país é e que eu tenho certeza que passará então muitíssimo obrigada a todos presentes aqui mais uma vez a nossa queridíssima professora Helena Teodoro aí a Adriana de Nanã professor ao pai Márcio Jacum e também professor Márcio Márcio Dodes e também a nossa queridíssima doutora Cristina Vital da Cunha e muitíssimo obrigada a quem nos acompanha aqui pela TV Alérgia e as nossas assessorias que estão sempre conosco que nos ajudam aqui também a conduzir a CCPI uma boa tarde a todas e todos obrigada pela presença e por acompanhar pela audiência que é dada a CPI da Intolerância Religiosa um grande abraço a todos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto